Gente, o vídeo de hoje é um vídeo assim, pra deixar uma palavra mesmo de reflexão e de encorajamento pra todos nós Pra esse novo ano aí de 2019 E eu gostaria que vocês refletissem na palavra de Deus que ela se encontra em Isaías 41, 10 Que diz, não temos porque sou contigo, não te assomos porque sou teu Deus Eu te fortaleço, te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça Aí você fala, mas Brunella, como assim? Gente, não tem coisa melhor ou uma maneira melhor de começar o ano com a palavra de Deus que é o nosso alimento Talvez você não é cristão e você recebeu esse vídeo ou tá abrindo assim Calma, tá? Eu quero apenas dizer, diante da palavra de Deus, que nós não temos nada a temer Porque Cristo mesmo disse que não devemos temer Porque Ele é conosco E Ele diz mais Ele é conosco Ele fortalece as nossas forças Muitas das vezes Talvez você passou por um mês de 2018 bem difícil E tá sem forças Mas Deus é tua força Ele ainda diz que Ele te ajuda e te sustenta Então, independente do que você esteja passando Que você volte os seus olhos pra Cristo Porque Ele é contigo Ele te sustenta Ele te ajuda Então, meu querido Se Cristo é contigo Não desanime Que você tenha determinação Para alcançar os seus objetivos nesse novo ano E independente das críticas e frustrações do que ocorreu em 2018 Que você possa dar a volta por cima Porque esse ano é teu, esse ano é nosso Jesus é contigo Então, gente, é isso que eu gostaria de deixar pra vocês Que tenhamos aí Um mês de janeiro Maravilhoso Um ano incrível E de muitos vídeos aqui no canal Se você gostou desse vídeo Deixa o seu gostei Coloca nos comentários aí Outros vídeos que você quer assistir aqui no canal E também, se você tiver Instagram Me siga no Instagram Ou também, se você não tiver Instagram Me siga na fanpage lá no Facebook Tá bom? Então é isso Se esse vídeo te ajudou Compartilhe aí com seus amigos e familiares E como eu disse Estamos chegando a 700 inscritos Então, manda pra geral aí Pra se inscrever e fazer parte da sua família também Tá bom? Um beijão enorme aí pra todos vocês E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo